Olá pessoal, tudo bem? É o Teacher Carlos. Vamos começar a nossa aula? Então abram os livros na página 58. Qual é o título da unidade? Was he causing trouble? Ele estava causando problema? In this unit, we will talk about bad behavior. Nesta unidade, nós conversaremos sobre comportamento mau. Buy souvenirs. Comprar lembranças. Report a crime at the police station. Reportar um crime na delegacia de polícia. Describe situations to add context to a text. Vamos escrever situações para acrescentar o contexto a um texto. Gossip. Everybody is talking about it. Fofoca. Todo mundo está conversando sobre isso. Então vocês vão ver o nativo falando. Depois eu vou passar. Vou fazer a tradução para facilitar o entendimento de vocês. Tá? Vamos lá. What's the difference between gossiping about someone and talking about them? Imagine you hear these two conversations after class. Which is gossip? One. Did you see Louis this morning? No. Why? He was standing outside the principal's office. He's always threatening people and fighting. What did he do this time? I don't know. I guess he cut school again. Yeah. You might be right. Last week, my mom saw him downtown when she was buying lunch. Really? Was he causing trouble? No, he wasn't. He wasn't doing anything. Yeah. But I heard he hangs around with some bad people. Yeah. I bet they were planning to go shoplifting. Yeah. Probably. Two. Hey, wait up. I've just seen Louis outside the principal's office. He didn't look happy. Oh, no. What do you think has happened? Well, he hasn't been at school this week. And on Wednesday morning, I saw him downtown while I was walking to the dentist with my mom. What was he doing? Was he alone? He was walking along the street with some guys. Oh, no. Really? I just worry that if he gets in trouble again, they'll expel him. Maybe I should talk to him later. Yeah. That's a good idea. Okay, guys. Vamos lá. Did you see? Deixa eu voltar por cima. Para traduzir desde o começo, né? Então, aqui. Gossip. Fofoca, né? Everybody's talking about it. Todo mundo está conversando sobre isso. Do you know what gossiping is? Você sabe o que é fofoca? What's the difference between gossiping about someone and talking about them? Qual a diferença entre fofocar sobre alguém e falar sobre eles? Imagine you hear these two conversations after class. Imagine que vocês ouvem essas duas conversas depois da aula. Which is gossiping? Qual que é a fofota? Você viu o Luiz esta manhã? No. Why? Não. Por quê? Ele estava de pé do lado de fora do escritório do diretor. He's always threatening people and fighting. Ele está sempre ameaçando as pessoas e brigando. What did he do this time? O que ele fez desta vez? I don't know. I guess he cut school again. Eu não sei. Eu acho que ele faltou à escola novamente. Ou cabulou a aula. Você pode estar certo. A semana passada, minha mãe viu ele no centro da cidade quando ela estava comprando o almoço. Really? Was he causing trouble? Verdade? Ele estava causando problema? No, he wasn't. He wasn't doing anything. Não, ele não estava. Ele não estava fazendo nada. Yeah, but I heard. He hangs around with some bad people. Sim, mas eu ouvi dizer que ele anda com pessoas más. Yeah, I bet they were planning to go shoplifting. Eu aposto que eles estavam planejando roubar lojas. Eles fingem que shoplifting... Ele fingem que são fregueses e levam as mercadorias sem pagar. Yeah, probably. Sim, provavelmente. Hey, wait up. Espera. I've just seen Luis outside the principal's office. He didn't look happy. Eu acabei de ver o Luis fora do escritório do diretor. Ele não parecia feliz. Oh, no. What do you think has happened? Não. O que você acha que aconteceu? Olha o presente perfeito aqui. Has happened. Well, he hasn't been at school this week. Continuou com o presente perfeito. Bem, ele não apareceu na escola essa semana. Ou ele não veio na escola essa semana. Não esteve na escola essa semana. And on Wednesday morning, I saw him downtown while I was walking to the dentist with my mom. Aí ele já passou por o tempo passado. Ele transformou no passado. Ele já definiu o tempo. Então, na quarta de manhã, eu vi ele no centro da cidade no momento que eu estava caminhando para o dentista com minha mãe. What was he doing? Was he alone? O que ele estava fazendo? Ele estava sozinho? He was talking along the street with some guys. Ele estava caminhando pela rua com alguns caras, rapazes. Oh, no. Really? Não. Verdade? I just worry that if he gets in trouble again, they will expel him. Eu apenas me preocupo que se ele entrar em confusão novamente, eles vão expulsá-lo. Maybe I should talk to him later. Talvez eu deveria conversar com ele mais tarde. Yeah, that's a good idea. Yeah, é uma boa ideia. Did you know, vocês sabiam, pessoal, 8% of people's conversations are gossip. Então, 80% das conversas das pessoas são fofota. Statistics show that boys spend more time gossiping than girls. As estatísticas mostram que os garotos passam mais tempo fofocando que as garotas. Agora, nessa parte aqui, com base no artigo, no diálogo, vocês vão responder as perguntas. Who's gossiping about o Luiz? Quem está fazendo fofoga sobre o Luiz? Who's showing concern for their friends? Quem está mostrando, demonstrando, mostrando preocupação pelo amigo. Aqui é o check it out, que tem no texto. Wait up, espera, expel, que é expulsar. Continuando na página 59, vocês vão ter que fazer esse exercício aqui, olha. Vocês vão procurar aqui, tem que ver qual é a palavra correta que encaixa. Então, writers, Gabrielle, Jade e Antônio are all talking about Luiz. Eles estão falando sobre o diretor ou sobre o Luiz? Qual é o correto? Because they have seen him standing outside, porque eles viram ele do lado de fora. Ele estava de pé, do lado de fora do quê? The principal's office or the school? Então, vocês vão lendo e vão circulando a alternativa correta, tá? Tem esse questionnaire que vocês podem fazer, que é um questionário. Check the statement you agree with. Vocês vão colocar um tiquezinho na afirmação e vocês concordam. Concordam? I think everybody gossip. Eu acho que todo mundo fofoca. I think most people gossip. Eu acho que a maioria das pessoas fofocam. I think most people don't gossip. Eu acho que a maioria das pessoas não fofocam. Check the adjective that describes gossiping for you. Então, verifica um adjetivo que descreve fofoca pra você. Interesting. Interessante. Offensive. Offensive. Stupid. Estúpido. Boring. Chato. Funny. Engraçado. Innocente. Innocente. Do you ever gossip? Você costuma fofocar? Vocês vão responder. Yes, I do. No, I don't. Aqui tem um exercício, guys, que vocês vão ter. Match the sentences, have, haps, to make sentences from the article. Então, vocês vão ligar a sentença, metade da sentença, com outra sentença, que é do artigo. Then, write the complete sentences. Depois vocês vão ligar. Vão escrever a sentença completa. Depois vocês vão ouvir e verificar. Ok? Continuando, aqui é uma parte do exercício anterior, que vocês têm que ligar aqui. Está aqui, completo agora. Tem um exemplo da frase que foi feita. He was standing outside the principal's office. Então, juntou as duas frases aqui, da letra número 1 com a letra E, e formou a frase. É o que vocês vão ter que fazer. Depois tem um exercício 4, que vocês vão ter. Listen to three short conversations. Vocês vão ouvir três conversas curtas. In each conversation, em cada conversa, two people are gossiping. Duas pessoas estão fofocando. Match the conversations, liguem as conversas with the things they are gossiping about. Então, vocês vão ligar as conversas com as coisas que eles estão conversando, fofocando. Então, number one, number two, number three. Qual que seria? The result of a test é sobre o resultado de um test. A new boyfriend, novo namorado. Two friends, dois amigos. Esse aqui vocês não precisam fazer. Que é pair work. Tem agora um exercício na página page 6, que é bad behavior. Então, que é um comportamento ruim, mal. Vocês vão colocar esses verbos aqui, que definem, a sentença que define esses verbos. Então, tem aqui, cheat, bully, gossip, cut school, vandalize, fight, threaten someone, copy, shoplift, tell a lie, steal. Então, cheat, que é trapacear, bully, que é trapacear, bully, gossip, fofota, cut school, que é faltar na aula, cabular, na escola, vandalize, vandalizar, fight, brigar, lutar, threaten someone, ameaçar alguém. Tem copy, copiar, shoplift, que é o roubo que vocês já viram em loja, tell a lie, contar uma mentira, steal, que é furto, é roubo também, só que de outra maneira, né? Já tem uma definição aqui. Break a rule, usually, to get something you want. Então, você quebra uma regra, geralmente, para conseguir alguma coisa que você quer. É o cheat. Agora, vocês vão Use another person's words or ideas and say that they are yours. Então, vocês vão usar as palavras de outras pessoas ou ideias e dizer que elas são suas. Qual seria dessa aqui? O que vocês acham? Number two. Talk about other people. Falar sobre outras pessoas. Frighten, hurt or intimidate a smaller or weaker person. Então, ameaçar, machucar, intimidar. Uma pessoa mais fraca, menor. Be absent from school without permission. Então, estar ausente da escola, sem permissão. Qual que seria? Vocês vão escrever aqui. Say that you will cause trouble, hurt somebody, etc. If you do not get what you want. Dizer que você vai causar problemas, machucar alguém, etc. Se você não conseguir o que você quer. Damage or destroy property. Danificar ou destruir propriedade. Take something without permission. Pegar uma coisa sem permissão. Use physical aggression against someone. Utilizar, usar agressões físicas contra alguém. Take something from my store without paying for it. Então, pegar uma coisa em uma loja sem pagar por isso. Aí vocês vão colocar a palavra que quer dizer. E tem mais uma. Say something that isn't true. Para alguma coisa que não é verdadeira. Qual que seria? Ok? Depois vocês vão ouvir de novamente e repetir. Tem um exercício 2 na página 60. É o track 58. What did they do? O que eles fizeram? Listen to the correct answer. Vocês vão ouvir. Escolher a resposta correta. Tá? Com base no listening. No áudio. Item. Gossiped about someone. Fofocou sobre alguém. Cheated. Cheated. Cheated on a test. Ele trapaceou num teste e colou. Shocked, lifted. Roubou numa loja. Cut school. Faltou na escola. Jessica. Copped. Answers during a test. Copiou uma resposta durante o teste. Told a lie to her friend. Contou a mentira para um amigo. Bullied, Amy. Bullied vocês sabem. Shocked, lifted. Vocês já sabem. Continuando o exercício 2, ó. Número 3. Victor. Vandalize the bus. Gossiped about someone. Fought two boys on the school bus. Lutou com dois garotos. Brigou no ano da escola. Sat behind a boy who threatened him. Sentou atrás de um garoto que o ameaçou. E a Gracie. Threatened someone. Cut school. Stole something. Roubou alguma coisa. Vandalize something. Vocês já sabem, tá? Então, esse aqui é o último exercício. Esse exercício vocês não precisam fazer. E esse aqui, o pair work, também não precisa. Ok, guys. Esse aqui é o último slide, então, né? Do vídeo 1. Estudem, façam a lição, assistam o vídeo. Se vocês tiverem dúvida, mandem o zap que eu respondo. Qualquer horário, pode mandar. Eu visualizo e eu mando, tá? Até umas 11 horas da noite eu acho que dá pra conseguir te responder. Tá bom, pessoal? Não deixem pra fazer pra última hora. Não deixem pra última hora. Tem uma data limite. Me mandem antes. Isso vale nota. Nota de participação. Se vocês não fazem, eu não tenho como dar nota. Tá? Então, vocês me enviando, tem que mandar na plataforma, no Ava. Aí eu já mando a resposta pra vocês. Tá? E a gente também tira dúvidas na aula, corrige. Tá bom, pessoal? Thank you very much. See you. Bye, bye.